Pessoal, estou aqui com a querida Janaína Correia, liderança da juventude amapaense, e com a Meres, que é coordenadora de eventos científicos. Olha que coincidência. Eu, quando fui no Diretório Central de Estudantes, era da cadeira, da pasta, que a Meres hoje exerce. E nós estamos aqui visitando a Casa do Estudante Amapaense, a Casa do Estudante da Unipap. Uma emenda destinada originalmente pelo deputado Sebastião Rocha, pelo deputado Sebastião Rocha, Sebastião Bala Rocha, e complementada por nós, agora com equipamentos e com acesso aqui. Demandado pela turma aqui, pela meninada aqui, pelo pessoal do Diretório Central de Estudantes já há dois anos. E a obra está prontinha, né, Jana? A obra está pronta. Vamos agora preparar a festa da entrega, né? A festa da vacina. A festa da vacina. Conhece das coisas. Quando todo mundo vacinado, todo mundo estiver assim, ok, quando a gente avançar com a vacina, a festa da vacina vai ser aqui, né? Com certeza. Quando puder aglomerar. Não é isso, Mery? Sim. Vai ser aqui a festa. Então, gente, é isso. Eu queria agradecer, Jana. Obrigada. Você, ao Diretório Central de Estudantes, Estudantes de Médici, entidade que com muita honra e orgulho, eu integrei no passado, e por coincidência, na pasta da Médici, a sucessora minha, eu não vou dizer há quanto tempo, né? É melhor do que eu, entendeu? Tem mais qualidade ainda do que a gente. E é com muita felicidade que nós, agora, volto à Universidade, sou daqui da Universidade, sou professor substituto da Universidade Federal da Amapá, mas agora, na condição de estar no Senado da República, em parceria com o Diretório Central dos Estudantes e com a Universidade Federal da Amapá, daqui a pouco nós teremos a Casa de Estudantes para entregar, e entregar principalmente para aqueles acadêmicos que vêm do interior ou que não têm condições de ter moradia própria e vão ter um acolhimento. Obrigado, meninas. Obrigada. Valeu. Legenda Adriana Zanotto